Música Olá pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Existe o cruzamento entre leões e tigres? Existe sim. Aliás, os filhotes desses animais são os maiores felinos do mundo. Vamos aprender um pouquinho sobre eles. Música O cruzamento entre um tigre fêmea, ou seja, uma tigresa, e um leão macho resulta num filhote chamado ligre. Música Os filhotes nascidos entre um leão fêmea, ou seja, uma leoa, e um tigre macho, é chamado de tigreão. Música Os filhotes de um ligre fêmea e de um leão macho, é o liligre. Música Aliás, o maior felino que se tem notícia é um ligre. Seu nome é Hércules. Ele tem 3 metros e 30 de comprimento e 418,2 quilos de peso. Música Esse animal vive em um santuário para tigres na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Música Esse bicho, esse animal só nasce em cativeiro, quando os homens, as pessoas cruzam essas duas espécies diferentes. Um ligre, geralmente, é um animal híbrido. Ele não pode ter filhotes, mas há exceções. Música Não há indícios de que existam ligres na natureza, pois caso aconteça esse cruzamento entre um leão e uma tigresa, o imenso tamanho dos fetos dos filhotes causa grande sofrimento à fêmea, que normalmente precisa de uma incisão cirúrgica para dar à luz. Ou seja, uma cesárea. Música Não raro ela morre durante ou após o parto. Música Muitos filhotes nascem com graves doenças congênitas e não sobrevivem por mais de uma semana após o nascimento. Música A legislação de vários países, inclusive o Brasil, proíbe a criação de ligres, por entender que a sua procriação não tem valor ambiental nenhum e pode ser danosa à natureza e às fêmeas, às tigresas. Música Outra coisa, o ligre não é uma nova espécie de animal. É apenas o cruzamento de duas espécies, considerado um animal híbrido. Música A principal característica do ligre é seu tamanho gigantesco, já que ele não tem os hormônios limitadores de crescimento. O animal se desenvolve até os 6 anos de idade e atinge 3,6 metros de comprimento. Isso dá o dobro de um leão ou de um tigre. Música Os ligres nascem com os olhos fechados e são muito dependentes da mãe nos primeiros 6 meses de vida. Música O período de gestação da tigresa é de 100 dias. Música Dos leões, os ligres herdam o formato do focinho e da cauda. Já a juba é menor e não está presente em todos os machos de ligres. Música Já com a mãe e as tigresas, os ligres se assemelham bastante no formato do tronco e dos membros. As manchas e as listras do corpo também seguem o padrão tigres. Música Os ligres têm saúde delicada, sobretudo por problemas renais e desenvolvimento ósseo, devido ao imenso tamanho. Música A expectativa de vida é entre 18 a 22 anos, mas isso é bastante raro. Música Outra coisa que chama muita atenção no ligre é o tamanho do seu focinho, que chega a ser da largura do ombro de um homem adulto. Música Eles têm 30 dentes na boca. Os caninos podem passar de 6 centímetros de comprimento. Música Geralmente eles têm um comportamento muito dócil e ficam bastante mansos. Música Seu comprimento chega próximo de um carro popular. Um ligre pode chegar a 3 metros e 60 de comprimento e um carro popular a 3 metros e 80. Música E é isso aí pessoal, gostaram? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades para vocês. Tchau turma, até a próxima. Música 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 Música